De coração eu sou velho De coração, vai, vai, verdão, faz meu coração vibrar De coração sou esse que de coração Nosso esquadrão nos gramado há de brilhar Sei que tu és um grande clube brasileiro Tua bandeira tem o verde de hortelã Seus heróis são estrelas preferidas De uma torcida 100% campeão Vai, vai, verdão Faz um gol pra emoção continuar Vai, vai, verdão É o ECQ fazendo a rede balançar Vai, vai, verdão Faz um gol pra emoção continuar Vai, vai, verdão É o ECQ fazendo a rede balançar